O jogo de Angola 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 E o jogo de Angola é em bola E o tio cuidar E o jogo miúdo é com coitá E o tio cuidar E o jogo de Angola é em bola E o tio cuidar E o jogo de Angola é em bola E o tio cuidar E o mano é caso Pra dona Chiquinha Se quer me enganar Me dá bala, Juquinha E se quer me enganar Me dá bala, Juquinha E se quer me enganar Me dá bala, Juquinha E se quer me enganar Me dá bala, Juquinha E o mano é caso Pra dona Mariquinha E se quer me enganar Me dá bala, Juquinha E se quer me enganar Me dá bala, Juquinha Obrigado.